Carga especial, pessoal Carga especial 10DC na Serra do Mutum O trânsito está lento, pessoal Tem um pesado aí na frente Chega a ter aprendizado quase barando aí na subida, pessoal Carga aquara 29 km Milagre 105 Milagre mesmo, é só um milagre A construção que já foi vivenciada, já foi implementada lá em São Paulo Pode ser útil para a população aqui, por exemplo Como é que São Paulo lida da população de rua As pessoas, inclusive tem um cidadão ali na costa da Virgínia Inclusive a igreja Batista de Antônio Os caras estavam lá, os caras são três vezes por ali E os cidadãos da rua, como já estavam ali na região A rádio já que é, que eu ouvi, pessoal Onde estávamos? Imagina o fim do texto, o cidadão está ali, chamando a atenção da Secretaria do Desenvolvimento de Ciência da Comissão, para dar assistência a esses cidadãos. Sei que a Secretaria tem uma estrutura para assistir a essas pessoas, que estão extremas, com a habilidade de observar. A habilidade de computar, imagina o primeiro texto, um menino remédio, um pedaço, estava sem camisa, estava sumido ontem, e deve ter família, é um cidadão vindo também, precisa, a atenção das pessoas que estão investidas em cargos públicos, para solucionar essa situação, a inadmissível de se passar, devemos ter um ano vivendo aquele jeito ali, naquela localidade, é que até agora, eu não estou bem chateado, realmente, mulheres, pessoas aí que podem ajudar, a levantar com a expressão da questão, e ver a fazer uma viabilidade, enfim, ajudar o problema, como não pode ficar um cidadão, a margem da sociedade vivendo daquela forma, daquele jeito, ele deve ter o consumo para lidar, o problema, não valei para conversar com ele ali, mas, realmente, uma solução precisa ser dado, para aquele cidadão, que está em extrema vulnerabilidade, totalmente vulnerável, que as pessoas precisam olhar para aquele cidadão, que tem necessidades, que precisa da funda da sociedade, e também, do mundo tecnológico, que são Secretaria de Desenvolvimento Social, para agentes públicos, que são pagos por recursos públicos, mas eles não querem até lá, realmente, levantar a situação de respostos da gente aqui, para a gente informar a sociedade, esse é o nosso dever, e também, mas tem todas... Chuva Esquerinha, perigoso, pessoal. 7,17, quando você sentiu... ... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O asfalto vira um sabão, pessoal Um sabão Um sabão Tão bom do lado direito aí, pessoal Juntar o xerox aí, o fragante Tão bom do lado direito aí, o fragante Tão bom do lado direito aí, o fragante Uma federação, um voto representativo em classe, né? Esses dias eu perguntei, inclusive, e não sabia o resultado que foi acontecer aqui com os homens. Não é ser como o Antônio Henrique Mauro, né? E você vê que o Antônio Henrique Mauro não vai se tentar ouvir com o Chiquié, mas sempre em congressos, participando, atividades aí, representando. Então também eu fiz uma pergunta aí, por causa do jogo, para presidir a bater. Existe algum tipo de refuseração? Não, mas a gente não tem refuseração. A gente, às vezes, fala muito nosso para o curso do Camelo, se que deve, claro, anunciar uma despesa do curso do Camelo para essas efetivas participações aí em eventos de interesse da classe de advogado. É sempre aqui onde outras classes aí que representam categorias que são, as pessoas vão sempre conversando, conversando, discutindo com o Brasil, a agência comunitária de saúde, por exemplo. Então, é grande para os agentes comunitários de saúde terem a sua autorização profissional, o piso nacional, esse estado em Brasília sempre. O cidadão aqui na porta paga uma taxa assistencial, paga uma mensalidade, um custo de carros, um custo de carros, um custo de carros, um custo de carros, um dirigente para a Brasília, discutir, dialogar, apresentar, buscar recursos, a melhoria do meu computador. É, bem, a questão de uma transição profissional, isso é acionado, então, é isso que a gente está fazendo. Toda viagem tem uma iniciativa para buscar, a gente vai apresentar, um custo de viagem que tem, e realmente essa viagem é uma ação que vai beneficiar pela atividade do governo, você está mandando, está conversando aqui, um tronoteiro, você vai começar, né, como eu gostaria, Por enquanto, tudo tranquilo, galera, tudo tranquilo. Tudo tranquilo, pessoal. Até que tem um... Que não tem outro visor. Não enxerga para trás o que está acontecendo. Chá Guaguara, galera, Chá Guaguara. Ele falou aí do Sérgio Meneghele, pessoal, aquele prefeito de Colatina. Olha outra carga especial aí. Ele entrou na política pobre e saiu pobre. Não é o que a gente vê de muitos aí, né. Por que é que muitos querem ser políticos, pessoal? Briga, briga para ser político. Porque a mina de... É um... A galinha dos ovos de ouro é ser político, é. É um... A CIDADE NOVA 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 PRA VENDER MÁS BARATO ENTÃO TÁ TUDO VARIADO AH 아니야 CHECHA O COMOIO PESSO15 ESSES NONVA ESSES CONGBOIO FORMA EVERYTH PORQUE NÃO TEM TERCEIRA FACHE Porque não tem terceira faixa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL